TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day 2019 e os conteúdos não param. A gente está falando agora com a Damaris Lago. Tudo bem, Damaris? Tudo bom, Marina. Tudo jóia? Tudo jóia também. A Damaris, ela é CEO da Atitude Com. A Atitude Com tem mais de 17 anos no mercado e está passando por esse processo todo da transformação também, né, Damaris? Exato. Na verdade, a gente começou esse trabalho, um trabalho de identificar novos canais de comunicação para os clientes. Há mais ou menos 7 anos a gente identificou que estava tendo uma transmutação muito grande nas mídias e que a gente precisava encontrar novas formas de divulgar aos clientes. E a gente resolveu trabalhar com influenciadores, começar a testar trabalhar com influenciadores digitais. A gente foi uma das primeiras agências a trabalhar, começar a trabalhar com influenciadores já faz 7 anos. Legal. Nesse contexto de influenciadores, quando vocês identificaram essa tendência, vocês imaginavam que poderia já tomar essa proporção tão grande no mercado, de tomar essa força de eles virarem o próprio canal de mídia, né? Como que vocês estão olhando para isso? Como que vocês gostam de cuidar desse dia a dia hoje? Na verdade, foi bem difícil e bem complicado, porque a gente teve, eu tive dois obstáculos bem grandes, né? Primeiro foi mudar o mindset da equipe, que todo mundo estava acostumado a trabalhar de uma determinada forma e geralmente as pessoas têm uma certa resistência para mudar. E o próprio cliente, ele não confiava nesse trabalho também, né? Como assim, o influenciador vai falar de mim? Quem que é esse cara? Quem que é o... Na época nem era o influenciador, era o blogueiro, né? Eram os bloggers. E a gente teve essas duas dificuldades, então foi muito difícil aprovar ações com esse público. Aí a gente, eu particularmente, né? Como eu tenho 30 anos de profissão e vendo toda essa transmutação, falei, meu Deus, uma hora isso aqui vai virar, vai ficar estranho, né? O que a gente faz? As páginas diminuindo das mídias, alguns títulos fechando e a gente se sentindo cada vez mais pressionada por resultado. Então, o que a gente fez? Eu fui para a Europa. Como meu filho mora na França e eu tenho mais facilidade, eu comecei a fazer conexões com influenciadores, com blogueiros da Europa. E foi muito curioso, porque eu notei que nem eles sabiam direito como fazer conexão com as marcas. E as marcas também não sabiam como. Falei, gente, peraí, isso aqui está muito emocionante, né? Porque eu vi a oportunidade de criar tudo isso junto, né? A gente chegou num momento, para mim principalmente, né? Eu já tenho 54 anos. Quando eu me formei em jornalismo, eu me formei escrevendo numa máquina datilográfica, né? Então... Passou pela transformação toda, né? Eu falei, cara, isso aqui está muito emocionante, né? Porque você está há 30 anos fazendo a coisa do mesmo jeito. E foi emocionante, porque foi um fôlego para a minha carreira, né? Falei, olha que bacana tudo isso. E assim, uma dificuldade que eu vejo hoje é que as marcas, elas têm uma resistência também, porque elas não têm o domínio da informação, né? Peraí, como que esse cara vai falar de mim? Como que o influenciador vai me posicionar? Então, hoje, o que eu passo para eles? Que o mesmo papel das relações públicas, né? Digamos assim, de fazer o conteúdo junto com os jornalistas, hoje é o mesmo trabalho, só que com influenciadores digitais. O influenciador, é claro que ele não tem como saber totalmente sobre a marca, informação, posicionamento, conceito de atuação. Então, como que a gente faz esse trabalho? A gente faz todo um mapeamento do melhor perfil para a marca, aquele perfil que realmente os seguidores têm a ver com o conceito, têm a ver com os produtos. E a partir disso, sem tirar a espontaneidade do influenciador, né? Sem criar um conteúdo falso, um conteúdo totalmente original, genuíno, a gente faz essa curadoria. Muito bom. Faz a campanha e elabora, a gente chama de cocriação. Faz o conteúdo junto. E tem sido bem interessante. As marcas que têm se permitido apostar nesse novo formato de trabalho, têm tido muito resultado positivo, né? Muito bom, muito bom. E como que vocês costumam fazer esse acompanhamento e esse monitoramento das métricas para saber se eles estão trazendo resultados? Sempre tem essas campanhas atreladas a uma coisa ou outra, vocês colocam códigos para saber que é do influenciador. Como que é essa análise da performance, se aquele influenciador é bom para aquela marca? Sim. Por incrível que pareça, a gente defende que isso tem que ser feito manualmente, digamos assim, né? Hoje nós temos muitas plataformas que reúnem, até, meu Deus, tem plataforma com 200 mil perfis cadastrados. Eu digo assim, eles são até parceiros nossos no sentido de você encontrar mais perfis, mas se você não tiver ali um acompanhamento diário da vida do influenciador, se você não analisar todo dia o que ele fala, o que ele gosta de fazer, você não consegue saber se realmente aquele perfil tem a ver com a marca. Então, por incrível que pareça, a gente faz isso manualmente mesmo, ali diariamente, entrando nos perfis. Hoje, nós temos lá cadastrados na agência 8 mil influenciadores, que a gente já está trabalhando com isso há sete anos. Mas eu sempre falo, né, para os clientes novos que entram, pode ser que nesse mailing que eu tenho, mesmo sendo muito grande, de 8 mil, pode ser que eu não tenha lá o perfil perfeito para a marca. Então, a gente busca isso diariamente. A gente tem um grupo, é uma moçada mais nova, que é uma moçada que adora ficar conectada. Então, e é uma busca, assim, vou te falar que é bem difícil, porque hoje nós recebemos cerca de 15 novos perfis, influenciadores que vêm atrás da gente, para a gente conectar eles com as marcas. Então, assim, é impressionante. O mailing cresce, cada mês eu olho e falo, meu Deus, onde que vai parar isso, né? Porque é impressionante o número de influenciadores que surgem. E nesse contexto, como melhor avaliar se eu vou para um grande influenciador, que tem números absurdos, ou se eu consigo trabalhar com um influenciador mais regional, e que pode trazer, talvez, muito mais resultado do que propriamente o grande, né? Sim. Na verdade, assim, as marcas já descobriram que trabalhar com micro influenciador, com perfis menores, você tem muito mais engajamento. As marcas, elas já sabem disso, né? É claro que quando você quer dar simplesmente uma visibilidade, não, eu quero fazer um barulho mesmo, quero ter uma visibilidade, eu não estou tão preocupado com conversão, né? É válido você trabalhar com um influenciador maior. Mas quando você precisa criar, fazer uma construção de imagem, quando você precisa criar um reconhecimento de atuação, o micro influenciador, ele é, não adianta, assim, você consegue ter um retorno muito mais interessante do que trabalhar com grandes influenciadores. Muito bom, muito bom. E os próximos passos de vocês, como que vocês estão olhando para isso? Fazer uma base ainda maior, explorar isso cada vez mais com as marcas, essa é a grande tendência, né? Das principais mídias hoje, qual é a visão? Então, a gente até veio para o VTECs, justamente porque a gente tem sentido muita gente perdida, né? As marcas profissionais de marketing, CEOs, todo mundo quer trabalhar com influenciador, muita gente ainda não acredita, porque tem muita coisa sendo muito mal feita, sendo feita no mercado, e hoje a gente já tem até marcas desacreditadas nesse modelo, e é uma pena, porque quando é feito, quando é muito bem feito, dá um resultado incrível. Então, a gente se sentiu, até que na obrigação para fazer esse setor sobreviver saudavelmente, a gente está fazendo produtos para marcas e para influenciadores. Esse mês mesmo, a gente vai fazer encontros com influenciadores, como atrair a atenção das marcas, e a gente vai explicar que se ele não tiver um conteúdo interessante, não tem como a gente construir essa relação, tem que apostar em conteúdo. Então, a gente quer hoje trabalhar com os dois lados, tanto com o influenciador, quanto com as marcas. Damaris, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Marina. Obrigada pela oportunidade. Ok, obrigada.